Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, um programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, sempre na companhia agradabilíssima de Ana Maria Chiarelli de Miranda, que é a filha do professor Hermínio. Estamos aqui nesse terceiro episódio de algo inédito, histórico, imperdível, que é um seminário de duas horas e meia com o professor Hermínio Correia de Miranda. Hermínio que não palestrava, não há palestras de Hermínio. Em vídeo você encontra entrevistas apenas, o Hermínio de corpo inteiro e palestrando de viva voz você não encontra. e por moda Misericórdia Divina, que tem nome aqui na Terra, Misericórdia Divina, um amigo do professor Hermínio, Valdemar Krepker, ele disponibilizou esse arquivo de mais de 30 anos atrás, um seminário notável em Botucatu, o seminário sobre mediunidade e obsessão de obsessão. Estamos vendo esse seminário, claro que é duas horas e meia, então fraccionamos já em cinco episódios, para as pessoas verem com mais tranquilidade, e com Ana Maria aqui, muito feliz por essa dádiva que recebemos. Mas daqui a pouquinho, Ana Maria vai estar aqui na tela conosco. Eu queria apenas passar para vocês os programas dessa semana. Amanhã, quarta-feira, teremos o programa Resenha Literária com Silvio Mariano, que é pesquisador, documentarista, espírita, um dos homens que mais conhece livro aqui em Terras, Maurícias. E sempre entabulamos uma conversa agradável. O Silvio traz uma obra, eu trago outra, à guisa de indicação. Na quinta-feira, teremos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec com a educadora conferencista, filha de Herculano, a querida Heloísa Pires. É um programa todo sobre a obra, a vida de Herculano, com fatos inéditos que não se encontra nem em biografia. E Dona Heloísa com aquela alegria de viver, de ser espírita. Um exemplo para o movimento espírita brasileiro. No domingo, teremos o programa Bizerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, com Luciano Clay. É um programa maravilhoso. A cada semana, fontes primárias, documentos, a história passando às nossas vistas. Então, a gente fica dentro da cena, na narrativa dessa alma amorável, excepcional, que é o Luciano Clay. Então, todo domingo, às 20 horas, esses são os quatro programas semanais. O de Bizerra, o de Hermínio, a resenha literária e o de Heloísa Pires, sobre Herculano. Mas temos também os programas mensais. Todo primeiro sábado, temos o programa León Denis, o apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp. Trazemos aqui a obra, a biografia, os livros do León Denis, e os documentos, muita coisa inédita que o movimento espírita não conhece. A gente vai ver aqui com o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp. No segundo sábado, que, por final, é este agora, que vem, não é? Teremos o programa Memórias e Reflexões, com o querido César P. R. de Carvalho. Aurimos essas informações na sua autobiografia, só que a maior parte da vida do César P. R. foi dentro da cena espírita. Então, trazemos aqui memórias e acontecimentos de fatos. Com detalhes, os bastidores do movimento espírita, também imprescindível para a gente compreender esse movimento de ideias aqui no Brasil. No terceiro sábado, com Adair Ribeiro, o curador do ACOL, o Museu Allan Kardec.online, o programa Portfólio Fontes Primárias. Um programaço com documentos de Kardec, com a letra de Kardec e de Amélie Boudet, muitos sobre os médios da época da codificação. São fontes primárias, de Kardec e da época da codificação. Os pródromos do espiritismo, no mundo, o Adair apresenta aqui. Ele é quem possui hoje o maior número de documentos históricos do espiritismo da época de Kardec. Mais de 3 mil documentos. E ele apresenta aqui. No quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador. O Eco da Imprensa Espírita, Eco, porque é uma homenagem ao patrono do nosso programa, Luiz Olímpio Teles de Menezes, que fundou o primeiro órgão de divulgação espírita, que é o Eco da Lentúmulo. O Eco, com acento no ECH, a gente mantém a grafia. O Eco da Imprensa Espírita. É um programa que a gente repercute, o que sai da imprensa do Brasil durante o mês. Ok, pessoal. Então, é isso aí. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Ana Maria já está aqui juntinho. Vou fazer a prece. Então, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntinhos para ouvir o professor Hermínio Corrêa de Miranda, as suas lições e a sua mensagem imorredoura. Do túnel do tempo, Hermínio nos fala sobre as belezas e as blandícias da doutrina do amor, a doutrina do Cristo, a doutrina de Allan Kardec, o Espiritismo. Então, possamos, mais uma vez, aprender com Hermínio para viver a novel mensagem a boa nova. Possamos internalizá-la em nossos corações e externalizá-la em nossas atitudes. Então, pedindo permissão a Jesus aqui, tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, sem mais delongas, vou colocar aqui Ana Maria, não é? Na tela para vocês. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, conforme o prometido, eis aí ela, na passarela, nossa querida amiga, Ana Maria Miranda. Boa noite. Boa noite, Aninha. Boa noite. Que nem, como diz o rei Roberto, uma semana se passou, eu só posso dizer a você isso, ô Ana, ô Ana, ô ô ô ô ô ô ô Ana, que saudade de você, viu Ana? Obrigada, e de você, de todos, e do seu Valdemar, no coração. Agora eu tenho outro guru. Eu também, eu já falei, antes de você entrar aqui, e vou falar de novo. Seu Valdemar, e aí, Valdemar Crep, que vai fazer uma palestra lá na nossa Casa dos Humildes, uma palestra híbrida. e depois eu lhe conto sobre a obra de Hermínio, viu Ana? A gente combinou, não é? Então, seu Valdemar, nosso coração é seu sempre e sempre. Gratidão. Isso aqui está acontecendo por causa de ti. Ana Maria, olha, não só seu Valdemar, eu quero, primeiramente, quem está chegando hoje, esse seminário aqui que a gente está vendo, Hermínio, de corpo inteiro, de vir à voz, é inédito, histórico, não é? Imperdível. Ana Maria, isso veio de forma inusitada, chegou, através das mãos, desse querido trabalhador espírita, que foi amigo do professor Hermínio, Valdemar Crep, e a gente está aqui, o movimento espírita maravilhado, e é nesse primeiro momento que eu queria falar com você, Ana. Você me passa sempre de forma muito delicada, eu te agradeço, não é? A gente fica emocionado com os comentários no chat, depois, quando encerra a reunião, os comentários abaixo do vídeo, não é? E através da rede social, do WhatsApp, Ana, são tocantes os comentários das pessoas, isso te deixa muito feliz, não é, Ana? Nossa, é uma coisa, realmente é uma coisa muito tocante para mim, porque eu fico assim, é boba de ver o amor que o papai tanto pregava em tudo, voltar para ele, não é? As pessoas têm aquela, a gente sente que a pessoa tem aquela admiração, aquele respeito por ele, o que eu agradeço de coração. Eu fico vendo aqui na palestra dele, tem uma hora que a câmera focaliza o auditório, você deve ter visto, não é? Você vê a expressão das pessoas assim, tem uns que nem piscam quando ele fala, é aquele respeito pelo que ele está falando, eles estão bebendo as palavras deles, não é? Eles não podem, eles não se manifestam no chat, nessas coisas, mas as pessoas que se manifestam falam isso, eles sentem, a gente sente que eles sentem, não é? Aquilo que o papai está falando. E as pessoas que vão falar conosco, que vêm falar conosco no chat são extremamente delicadas e fico felizes de ver e, nossa, mas que bom, que ótimo. Então, isso faz um bem enorme, eu acho, papai deve estar, papai deve estar muito, ele não deve estar nem acreditando, porque ele não é homem disso, não, ele não é homem de homenagens, assim, não, ele era bem quietinho, bem, mas ele é muito agradecido, eu tenho certeza que ele está muito feliz, tem acontecido coisas aqui em casa, estou te dizendo, tem acontecido coisas aqui em casa incríveis, ultimamente, coisas assim que a gente não imagina que aconteça, acontece, estão acontecendo, e eu acho que são esses bons fluidos que estão sendo trazidos, aqueles fiozinhos do tapete, estão chegando muitos fios de tapete aqui, nós construímos um desenho no nosso tapetinho, mas de tudo, muito emocionantes, muito lindos, inesquecíveis, inesquecíveis, estou guardando tudo, com a graça de Deus, agradeço muito de coração a todos. Ana, ele está feliz, Dona Inês, e eu vou dizer uma coisa a você, Ana, o Hermínio disse que o tapete, a filosofia do tapete na vida dele acontece na vida de todos, eu estava pensando nisso, Ana Maria, eu tive o período mais difícil da minha vida quando minha mãe saiu do hospital, eu, seis e as meninas, trouxemos minha mãe aqui para a minha casa para desencarnar, desenganar, eu me lembro, eu me lembro. Ana Maria sabe que eu tinha ganho o retrato do tal A Gomes, grande pintor, está na parede da minha sala, eu já fotografei, já mandei para a Ana, Ana viu o quadro na minha sala, e eu orava, e Ana me dizia, ore para papai, Bruno, eu oro para papai, para o Evinha, a Ana chamava assim minha mãe, e eu orava naquele quadro ao professor Hermínio, Ana, naquele momento eu tinha parado tudo, não existia programa com Ana Maria, não existia esse programa, e veja bem, um dia eu dei um instalo, eu já estava assoberbado, o seu programa veio a assoberbar ainda mais, essas gravações à noite, cansativas, então, mas eu fiz o convite à Ana, só que eu e Ana a gente não sabia o que isso ia, o que ligar diz a terra, será ligado no céu, ia mexer na espiritualidade, e vem, ontem eu estava pensando, eu orava aqui para a Hermínio, hoje chegou uma palestra inédita, para o nosso programa, para o nosso canal, e a filha do Hermínio, corajosa, que você mesmo admite, com coragem, com fibra, vamos lá, Bruno, o topo é sempreitada, e a gente está fazendo com galhardia, então, a gente só tem a agradecer, agora, como eu falei nesse quadro do Hermínio, que me foi ofertado pelo Taua, Ana Maria, estou notando uma coisa estranha aí atrás de você, são quadros novos aí? Não, esses quadros eu tenho há muito tempo, quadro, quadro muito, eu não gosto de mostrar minhas coisas assim, mas eu vou mostrar isso, porque eu amo essa pessoa de paixão, você fala muito no Taua, você fala muito no Taua e tal, e eu nunca falei no Taua, puxa, e eu estou, e eu falei para Itaua, ele me mandou dois quadros maravilhosos para mim, que você já mencionou várias vezes, e eu nunca mostrei porque a minha casa está em obra, e eu não sei aonde ainda botar os quadros, então, hoje eu botei aqui para todo mundo ver a beleza do quadro do Taua, de uma foto de 2003, minha com o papai, que ele fez uma pintura, e depois, brincando com ele, eu disse assim, ele falou não sei o que do meu cabelo, aí eu falei assim, não, mas eu sempre usei trancinha, trancinha, rabo de cavalo, não sei o que, e aí, quando eu tive câncer, eu fiquei careca, então, eu azotei o cabelo curto, porque eu achei ótimo ficar de cabelo curto, porque o meu cabelo sempre foi comprido, e eu estava cansada, então, eu tive duas bênçãos, uma bênção maravilhosa que Deus me deu de ficar boa, e muito, nossa, eu só agradeço muito, mas, voltando ao Taua, eu vou mostrar esses quadros para você, tá, Bruno? O pessoal ainda não está escrevendo, mas está todo mundo assim, olha, mostra, 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 então, eu vou mostrar assim, mas é meu, viu, tá, vou levantar um pouquinho para vocês verem, assim, olha lá, esse é o papai, e eu, do lado lógico, e eu pequenininha, com quatro anos, olha lá, trouxinha, eu tinha mostrado esse quadro para o Taua, porque ele disse assim, você sempre com cabelo curtinho, eu falei, não, curtinho, só agora, eu sempre usei cabelo comprido, então, cansei mesmo, mas meu cabelo era muito bonito. Mas, Ana, afasta um pouquinho para a gente ver você com teu pai. É lá. Meu Deus do céu, e é uma borboletinha que ele colocou aí, Ana? É uma borboletinha, ele sempre coloca uma borboletinha, olha lá no outro também, olha lá, olha ele aqui, ele aqui em cima, está vendo? Estou vendo. Aqui no meu ombro, a borboletinha, olha lá, ele sempre coloca uma borboletinha. Ana, que regaço, É. Pelo amor de Deus. Ana, mas que artista é Taua, não é? E a Taua é impressionante, não é? É aquela fotografia que eu já vi, essa fotografia, pessoal, não é? É a fotografia, não é? É, é uma fotografia. Impressionante. Impressionante como ele pintou perfeitamente igual. É uma... Ele é... O Taua tem o dom, realmente, ele parece que tira uma... Ele parece que pinta, mas não é com uma fotografia de exemplo, não, de modelo. Ele pinta aquele... Aquela fotografia. Então, ele não copia, ele faz aquilo de intuição, entendeu? Parece uma fotografia, realmente. Parece. Impressionante. Hoje é terça-feira, não é? E a gente aqui, sempre o nosso programa, o Taua assiste os programas, e eu falo muito de você, a Ana Maria, viu, Taua? Ele é, além de um grande artista, é uma pessoa doce, sensível, amigo, prestativo para todo mundo, não é? É realmente uma alma boníssima. Taua também, Taua, não é? Você está aqui no nosso coração, e a Ana Maria é sua fã de carteirinha já, viu, Taua? Minha querida Ana, vamos lá para o nosso seminário. Eu, novamente, para quem está chegando, pessoal, é o terceiro episódio. Então, vai chegar um momento novamente que é um momento difícil que eu vou dar uma paradinha e as pessoas vão dizer, mas para logo agora, né? Continua no próximo. Mas eu faço o seguinte, Ana, eu nunca retorno do ponto onde parou. Eu dou uma atrasadinha breve para as pessoas se lembrarem que Hermínio já disse aquilo e aí prossegue, não é? Então, hoje, vocês não sabem o que vem por aí, não é? Algo muito revelador e o Hermínio vai falar sobre religiosidade, sobre o amor que a Ana Maria se refere tanto que Hermínio era sinônimo de amor. Ana Maria, posso compartilhar essa dádiva? Por favor, por favor, pode começar. Você fica chorando aí, viu, durante essa meia hora. Ainda tem a gente de volta. Eu estou tentando me controlar para poder assistir tudo, porque eu já assisti várias vezes, eu sei quase de cor, eu assinei esse vídeo. Mas aqui é diferente, não é, Ana? É. Só que todo mundo está junto, está assistindo, não é? Maravilha. Vamos lá, pessoal. Vamos. Saborei, não é? Essa delícia de seminário, não é? A lição de um mestre, não é? De um velho escriba, não apenas a escarnação, não é? O espírito que vem pontificando no bem há milênios. Então, eu procurei pedir a Deus que me mostrasse o que havia dentro desta maravilha que é a mediunidade, que é o intercâmbio com os espíritos. Porque eu estava percebendo que os espíritos não são sombras vagas, não são impressões, não são fantasmas, não são coisas, são gente mesmo. Não é isso, é gente mesmo. Gente igual a nós. Quando o outro dia um falou, ah, você também cheio de imperfeições, cheio de dificuldades, problemas pessoais, fraquezas, exatamente, é por isso que nós estamos aqui. Se eu fosse perfeito, nem poderia estar falando com você, porque nós estamos no mesmo nível que nos entendemos. E foi quando eu disse a ele que ainda era um ser inacabado. Então, a regressão de memória era apenas mais um instrumento de trabalho para a tarefa junto à mediunidade. porque eu descobri, não é segredo nenhum, não foi uma descoberta, a gente não descobre nada, a gente não inventa nada, a gente apenas encontra as coisas que Deus já criou. Eu verifiquei que quando o espírito está acoplado o perispírito do médium, ele se coloca um pouco ao nosso alcance. Então, os passos que eu der no médium para magnetizar vão ao espírito e ele também entra numa espécie de transe e vai à sua memória integral. mas isso tudo ainda eram mistérios e aprendizados. Mas, eu não sabia ainda que o livro estava como o que se construindo dentro de mim e hoje eu digo o meu livro depois eu penso bem meu livro por quê? É claro que o livro tem que ter o nome lá de um autor até do ponto de vista jurídico alguém tem que ser responsável por aquela obra tem que haver um contrato com a editora tem o trabalho material de escrever as longas horas da tarefa em frente à máquina e corrige e suprime e acrescenta aí você descobre mais uma coisa encaixa ali e quando comecei eu achei que já estava em condições de dizer alguma coisa mas começar por onde dizer o que como você cria um livro você pensa que está criando depois o espírito diz não você foi até que foi bem e tal quer dizer está tudo na cabeça dele a gente está apenas executando mas como que a gente estrutura um livro e aí começa o longo trabalho da maturação em 1976 eu tenho aqui a anotação deixa eu ver eu escrevi um artigo em reformador era o primeiro sinal de que o livro estava a caminho esse artigo chamou-se doutrinação variação sobre um tema complexo fevereiro de 75 eu não sabia ainda que aquilo já era um projetinho daquele desenho que eu precisava fazer com os fios que me vinham ter as mãos que me vieram ter as mãos este artigo saiu de algum ponto aí do Brasil que eu não me lembro mais de onde veio uma carta de um leitor que se chamava Egito não sei o que é lá Egito o nome até bastante curioso é um confrase nosso disse assim olha gostei muito do seu artigo está muito bom muito didático mas você não pode deixar de escrever um livro sobre isso José Carlos Egito é esse rapaz acho que ele nem sabe disso nunca mais eu estive com ele então como que se escreve um livro eu pensei que eu já tinha dito tudo sobre o trabalho da outra nação ali então eu quis fazer uma espécie de enquete de pesquisa nos centros espíritas do Rio de Janeiro para aprender como é que se abordaria um assunto deste tão complexo tão delicado tão importante como é que os meus confrases cariocas estavam trabalhando nesse problema da mediunidade da chamada desobsessão cheguei até a ir a um centro mas não vi trabalho mediúnico nenhum porque eles não tinham prontamente os espíritos eles não costumam dizer as coisas para a gente curioso através de dois médiuns diferentes me disseram assim faça o trabalho com a sua experiência pessoal não coloque experiência de ninguém você vai dar um depoimento sobre a sua experiência se é bom ou não eu pensava comigo se é eu sei que não é o único caminho é um dos caminhos para executar um trabalho mediúnico eu costumo dizer que ninguém aprende a nadar lendo tratado sobre natação tem que pular dentro da piscina mesmo que você se atrapalhe um pouco e às vezes até parece que vai afogar vai em frente porque se o seu caminho é por ali você vai achar o caminho é exatamente essa tarefa daquele que precisa abrir picadas os pioneiros eu não me considero um pioneiro porque eu sou apenas um componente vocês estão vendo que estão chegando fios de toda a parte eu apenas penso eu penso que eu ajudei a tecer e esta aliás um parêntese essa imagem do tapete eu encontrei num livro mediúnico inglês a moça a autora chama-se Helen Graves o livro chama-se Living Waters Águas Vivas ela teve um sonho ia por uma carruagem puxada a cavalo na Inglaterra era inglês na Inglaterra passando por regiões assim campestres ela via casas via rios árvores pequenos lugarejos igrejas castelos aí ela notou que a medida que ela ia passando por aqueles aquelas regiões ela estava tecendo um tapete com aquelas paisagens estavam vindo para o tapete dela mas notou também que o tapete era uma pálida morta representação daquelas cores daquelas luzes daquela luminosidade toda da beleza daquelas paisagens ou seja não estava conseguindo traduzir na sua experiência toda a riqueza daquilo que ela contemplava eu achei uma lição muito bonita porque a gente passa pela vida e diz assim meu Deus mas quanto ao chegar no mundo espiritual quanta oportunidade perdida quanta coisa que eu podia ter feito isso a gente vê até com confrades nossos que eu tenho tido já na idade em que eu estou o pessoal começa a morrer a minha volta não vocês vocês estão ainda não se assustem mas companheiros amigos de Olindo Amorim não é o caso de Olindo um companheiro muito querido de muitos anos está maravilhosamente bem no mundo espiritual segundo nós verificamos mas outros companheiros se há um arrependimento daqueles principalmente que foram espíritas é de não terem feito tudo quanto podiam ter feito não terem aprendido tudo quanto poderiam ter aprendido não terem dado de si todas as coisas que poderiam ter dado então é isso que o Divaldo disse hoje aqui este tempo que nos resta seja três anos vinte anos cinquenta vamos usá-lo corretamente com aproveitamento com disposição com garra mesmo porque os espíritos não vem empurrar você olha vamos trabalhar eles dizem que o trabalho está aí você faz se quiser e não faz se não quiser mas tudo isto vai somando e o livro está se elaborando e eu então comecei a imaginar bem o que que eu vou botar neste livro a minha experiência pessoal então certa ou errada é o que eu aprendi a fazer como que começou o nosso grupo está lá no livro a gente reuniu pensou estudou não decidiu eu vou fazer trabalho de obsessão ou vou fazer psicografia eu não sei que condições o nosso grupo vai oferecer não sei que trabalhos os espíritos vão querer fazer comigo não sei se eu tenho competência para fazer aquilo que eles gostariam de ter que tem em mente realizar através do nosso grupo então a gente decidiu uma coisa simples um grupo muito pequeno seis pessoas vamos sentar em torno da nossa mesa fazer a nossa prece e dizer ao Cristo aqui está a nossa oferenda a nossa oferenda é esta as pessoas que aí estão as mediunidades o amor e como Francisco faz de nós o teu instrumento então as coisas começaram a acontecer a princípio o trabalho comum simples modesto em um espírito a gente conversava as coisas foram se desenvolvendo e uma coisa curiosa o grupo começa a funcionar bem a gente sabe que ele está bem quando a gente começa a sofrer as perseguições as ameaças os impactos de até agressão durante o trabalho mediúnico e na sua vida particular que aqueles que trabalham em grupo mediúnico trabalham 24 se o dia tivesse 26 horas seriam 26 horas por dia é dormindo é acordado é trabalhando no seu trabalho profissional na sua atividade comum é não é só ali naquelas naquela uma hora e meia duas horas que a gente está lidando com os espíritos trabalho mediúnico não é compartimentalizado ele é integral é tempo integral é atividade constante os espíritos com os quais você fala e você tem que entrar em choque com eles porque não são seres que se opõem são ideias que se opõem você você passa a ser vigiado eles te acompanham na sua atividade pessoal se você disser uma coisa a eles e fizer coisa diferente eles vão te cobrar você é muito bonzinho aqui me prega o Cristo não sei o que mas você faz isso isso aqui no outro você também é impaciente você é é inconstante enfim e eles vão direitinho no ponto não se iluda porque eles examinam a gente eles são competentes nessa análise de caráter tem a o privilégio da invisibilidade eles trazem nas suas estruturas espirituais lembranças conhecimentos até de nossas vidas anteriores então o trabalho mediúnico não é para fazer brincando é para assumir uma responsabilidade grave séria difícil fazer espiritismo ah você é bem espírita dá um passo e tal manda embora também é admissível você não pode decidir um problema que está se arrastando há séculos há milênios naqueles conflitos entre grupos espirituais na carne e fora da carne numa conversa de cinco minutos nós nem arranhamos a superfície de um ser que nos chega desconhecido para aconselhar para saber pelo menos o que está se passando com ele eu fico perguntando às vezes aqueles espíritos indignados comigo ouço aqueles desaforos todos pacientemente meu Deus ele tem as suas razões ele deve estar convicto ele está convicto das suas razões como eu estou das minhas se ele foi prejudicado por aquele ser a quem ele está hoje obsidiando ou perseguindo ele se sente com direito e coisa curiosa a lei divina de certa forma se não aprova ela autoriza aquela cobrança ele não percebe que não precisa assumir nas mãos o papel do cobrador porque a lei vai agir sobre aquele que errou infalivelmente eu costumo dizer que a lei é de certa forma flexível no tempo ela espera mas ela é inexorável na cobrança dos da nossa consciência a lei é educativa não punitiva ela educa uma vez que você aprendeu a lição ela não precisa mais insistir e volto aquele conceito do meu amigo espiritual a nossa dor é resultante do nosso atrito com as leis divinas como isto é verdadeiro como é como não é inteligente a gente errar deliberadamente para que que você vai cometer o erro deliberado o crime consciente se temos a noção precisa de que vamos alongar o nosso caminho de volta vamos espalhar pedras e espinhos naquele mesmo caminho nós vamos voltar por ali o que nós vamos encontrar lá pedra espinho então que tolice é esta de querer impor aos outros a dor se ela vai voltar sobre nós bom aí aí se cria então um outro aspecto é a doutrina do perdão o espírito indignado com a criatura que lhe roubou a fortuna que lhe assassinou os filhos que fez isso fez aquilo e que se sente com direito a cobrança você vai pregar o perdão para ele como e se você está maluco eu vou perdoar uma criatura que me fez isso como que eu vou transmitir a ele a convicção que nós temos que conhecemos um pouquinho das leis de Deus porque as vemos em operação a cada momento que passa como vou convencê-lo de que é pelo perdão que ele se liberta ele se assim mas e esse miserável não se preocupa com ele meu filho ele vai ter as suas as suas próprias dores não precisa você cobrar que a pessoa que perdoa ela se liberta a si mesmo o outro não o outro coitado está preso a lei se ela não perdoa ela continua presa ela continua amarrada naquele contexto naquele sofrimento então nada nenhum desses argumentos alcança a profundidade do ser o convence a tomar uma deliberação que para ele é séria que para ele é vital eu tenho que me vengar mas a gente tem que esperar as vezes mais de uma reunião semanas meses para aquele instante preciso em que a emoção explode aí está na hora não mais do argumento aí ele percebe que você não quer arrastá-lo para esta dura realidade da responsabilidade perante as leis você está apenas estendendo a mão e você estende a mão com coragem com confiança que você sabe que é atrás de você tem uma cadeia que vai até o Cristo te segurando também então ele descobre que você não é aquele adversário que ele estava pensando mas é aquele amigo como disse mais de um para mim por que você não veio antes por que porque eles se fecham num círculo que nem aqueles amores mais antigos mais profundos aquele ser especial que foi o nosso encanto e que continua sendo porque o amor é um só podemos ter experiências com outras criaturas mas aquele amor é um porque Deus é um só amor ele nos criou com amor e o amor tem uma força irresistível eu não imaginava que fosse tão poderosa tão eficaz eu ainda hoje me surpreendo me lembro de um espírito muito teimoso muito renitente que resistia heroicamente a sua defendia heroicamente a sua cidadela interior porque ele achou que se saindo dali ele ia sofrer muito e é verdade eles sabem que desligando-se daquela condição ele vai ter que assumir a responsabilidade e resgatar os seus erros e corrigir as suas deficiências e quando essas faltas se reportam a crimes hediondos com outro dia há pouco tempo um deles que resistiu muito também me disse assim eu achei que não tinha mais retorno porque matei muito ele foi um daqueles poderosos da antiga Esparta na Grécia e como vocês sabem havia uma rivalidade entre Esparta e Atenas Atenas intelectual Esparta oculto exagerado do corpo físico Esparta tinha que ser bonito tinha que ser saudável tinha que praticar esportes a guerra Atenas a inteligência a cultura e ele a lei autorizava que o o dirigente político mandasse matar todas as crianças defeituosas não podia haver gente defeituosa em Esparta e ele cumpriu rigorosamente a lei o tempo que ele mandou e até um filho dele ele mandou matar porque e punir a mulher também porque ela é que era culpada ela que gerou diz ele a criança com defeito não era ele então a gente vê entrever por uma frestazinha a dor que trazia este espírito a distância que ficou entre ele e aquelas criaturas que conviveram com ele que o amaram eu disse assim ele disse pra mim mas os seres que me amaram eu disse amaram não o verbo amar não tem passado só tem presente que te amam estão tão vivos quanto você estão sim lá na frente mas a mesma destinação que os guia a Deus é a sua pode demorar se você quiser ou pode ir mais depressa se você quiser ele disse não é tão fácil assim eu sei meu querido que não é fácil ninguém está dizendo para você que é fácil pelo contrário estou te dizendo que é difícil mas estou te dizendo também que não é impossível porque Deus quer assim e aquilo que Deus quer é o que se faz é uma ingenuidade é uma tolice é uma imaturidade nossa resistir as leis de Deus ou querer modificar aquilo que Deus fez que competência temos nós Divaldo falou aquele livro americano que eu tenho em casa até let's play God vamos brincar de ser Deus ser Deus ai meu Deus nós não sabemos brincar de ser gente ainda ainda estamos tropeçando em conceitos elementares da vida eu fiz uma palestra há pouco tempo na sociedade médico-espírita de São Paulo médicos e psicólogos e psiquiatras eu que sou leigo eu sou de outro ramo da profissional eu disse meu Deus nós não somos um corpo físico nós estamos num corpo físico nós somos espíritos quando é que vocês vão entender que nós somos espíritos eu até fiz uma brincadeira eu não sou Hermínio eu estou Hermínio eu vou passar por aqui tenho quantas identidades a gente tem que saber distinguir personalidades Sueli Roberto são personalidades contas de um colar a individualidade é o colar todo não é a conta as experiências se somam nada que se fez se realizou no passado é perdido nas regressões eu ficava maravilhado as emoções de três mil anos atrás não é a lágrima que você chorou naquele dia em que a regressão te alcança está ali a dor física a dor moral a esperança o desespero a emoção enfim nós somos feitos de emoção se você não bota a sua emoção nas coisas que faz é porque você está temerosa de ser gente 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 é emoção porque emoção é amor e o amor é o ingrediente básico do nosso relacionamento o Cristo não nos mandou assistir missa desculpe se tem alguém ainda com as suas simpatias pelo catolicismo você não tem que ir à missa não tem que comungar não tem que confessar e fazer isso fazer aquilo acreditar nesse ou naquele dogma o que ele recomendou amai-vos tão simples meu Deus ele não pregou religião ele pregou uma doutrina de comportamento o cristianismo é um código de ética é uma doutrina que ensina você a ser bom então toda vez que nós como diz o escritor Wells no seu outline of history esboço da história português tem outro nome não me lembro agora que uma das doutrinas mais fabulosas que jamais foi trazida ao nosso meio é a doutrina do reino de Deus e como tem sido difícil entender a doutrina do reino de Deus por quê eu acho fantástico que um historiador e não um teólogo tem entendido tão bem botei até nesse meu livro que vai sair o cristianismo a mensagem esquecida esta observação o reino de Deus disse o Cristo não é exterior não é exterior não é aqui nem ali não é no tempo nem no espaço está dentro de nós já existe só compete realizar a técnica da realização deste reino é através do amor e uma vez realizado em nós ele se realiza também no exterior ele se projeta uma sociedade de seres ajustados vai ser ajustada automaticamente não vai precisar de decretos nem de leis a lei já está em nós então destas coisas todas é que nasce um livro e nós nos colocamos ali com a simples oferenda do nosso amor na aceitação de que trabalho queriam os espíritos fazer conosco não apenas isso de que trabalho de que condições nós oferecíamos para que esse trabalho pudesse ser feito e eles começaram com as experimentações os primeiros fenômenos mediúnicos os primeiros espíritos que apareciam nós tínhamos temos ainda o nosso caderninho de prece anotávamos ali nomes de pessoas e começamos a trabalhar e eles nós testando por assim dizer sem que nós percebêssemos que estávamos sendo testados bem pessoal meus queridos irmãos paramos aqui esse episódio de hoje eu sei o gostinho de quero mais na semana a gente volta aqui todo mundo junto nessa egrégora do grande escriba minha querida Ana Maria novamente você redundante repetitivo que coisa impressionante maravilhosa teu pai então dando essa aula magna isso aqui que a gente estamos a ter uma aula magna mas Ana vamos lá eu quero fazer alguns comentários mas eu vi o teu comentário né Ana Egito Antigo Egito Antigo ele já falou do sacerdote que ele foi da sacerdotisa aquela história de amor mas Ana olha o que é a grande teia o tapete né que Hermínio fala Ana você está vendo e a gente fica feliz esse pessoal comenta no chat né repercute depois pessoal veja um homem sensível que era Hermínio e a lição que fica na noite de hoje né nunca achem que não vale a pena fazer um simples comentário no chat ou quando você lê um artigo uma carta do leitor pra revista pro jornal veja o que acontece Hermínio preparando esse livro esse estudo todo sobre a doutrinação minha querida Ana Maria quando ele vai escrever um artigo pra revista reformador que se intitulava doutrinação variação sobre um tema complexo Ana aí ele fala que o que chamou a atenção dele pra escrever a obra foi a carta de um leitor pessoal como é que se chama vocês acabaram de ouvir o Hermínio disse que o nome do leitor era Egito e alguém até na plateia lembra ele né José Carlos Egito Ana e através da carta de um leitor provavelmente alguém ligado ao passado de Hermínio com o nome desse o Hermínio vai com respeito ao público com a sensibilidade vai escrever a sua obra uma coisa impressionante né Ana claro ele se preparando pra escrever e chega uma pessoa com o nome de Egito papai era muito ligado ao Egito muito ligado ao Egito é impressionante alguma coisa muito muito que séria na vida dele muito demais muito muito que entranhou no ser dele todo ele é uma mãe vocês sabem que a mamãe fazia pinturas né a maior quantidade de pinturas que tem no apartamento deles lá que ainda está em Botafogo são de espelhos de egípcios carruagens cavalos aquelas coisas todas e eles todos de perfil né mas era tudo encomenda do papai 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 inclusive pintou também um lá eu vou ver se eu encontro lá mas é essas coisas tocavam muito ele sabe a impressão das pessoas o que as pessoas falavam ele guardava às vezes ele deixava hibernar um pouquinho daqui a pouco ele ia ele tomava aquele assunto e aí escrevia para a pessoa para para responder para comentar o que ele tinha recebido ele era assim Ana então o respeito que Hermínio tinha para com seu público né de leitores nossa um respeito maravilhoso olha Bruno só vou dizer uma coisa para você eu tinha uma amiga uma colega de embaixada e ela casou-se com um americano e foram morar no exterior ela está lá até hoje em Washington ele faleceu quando ele faleceu o marido dela papai ela era muito minha amiga tipo minha irmã e papai dizia que toda amiga da filha dele era filha dele também então ele escreve para ela eu tenho um caderninho de espiral assim que eu depois eu vou mostrar para vocês onde ele fazia rascunhos de cartas e eu encontrei essa carta dele querida fulana de tal aí o papai começa a falar para ela do amor que existia entre ele marido e ela esposa é a coisa mais linda do mundo eu encontrei esse texto agora escrito a mão e eu já tinha falado com ela a respeito falei eu quero que você leia mas a letrinha dele às vezes bola lá nem eu consigo tirei foto das páginas mandei para ela e ela ontem me escreveu o seguinte Ana eu estava tomando café aqui de repente eu me lembrei que 1800 e bolinha eu gravei umas coisas que eu tinha aqui num pendrive ou num arquivo meu e até uma pessoa disse assim para mim ah vocês duas escrevem muito bem e eu me lembro dessa frase aí ela levantou da mesa foi até os arquivos dela do computador encontrou esse documento que foi a carta que o papai escreveu para ela que eu só tinha o rascunho e ela ficou tão emocionada que você não faz ideia o papai com a letrinha dele explicando para ela como era grande o amor dela pelo marido olha que coisa mais linda se ela tinha alguma dúvida que ele estava ao lado ele estava ao lado do papai e o papai ele tinha não a mediunidade nem nada não mas o papai sentia esse amor dele por ela e ela eu falei para ela depois a gente conversa sobre isso ela disse assim Ana dá um tempo porque essas coisas ficam calam muito na gente você vê ele era assim ele era a pessoa que ele não só recebia como ele dava ele devolvia o amor uma coisa simples não faz mal nenhum você fazer o bem dar uma alegria para uma pessoa tocar uma pessoa Ana daqui a pouco a gente vai falar desse fator o amor o Hermínio deu uma definição antológica eu queria ouvir você mas antes Ana o professor Hermínio participou daquele grupo mediúnico o primeiro com o querido Fleury o Diolindo eu estava na dúvida no primeiro episódio que tinha alguém que era um bom médio o Diolindo era um bom médio hoje a gente sabe no episódio de hoje e o Diolindo era o Diolindo Amorim sim grande jornalista amigo do Herculano eu já estou ficando impressionado com essa ponte de bezerra com Hermínio e Herculano e agora o amigo dos dois Diolindo Amorim muito amigo do Herculano e muito amigo do Hermínio Ana aí ele faz esse grupo só que ele dá uma receita e fica aqui para o Brasil espírita para as casas espíritas atentarem a isso ele diz o seguinte você quer um sinal que um grupo e um trabalho mediúnico está dando certo está trabalhando bem é quando começam as perseguições as ameaças agressões no trabalho mediúnico e na vida pessoal e profissional não é Ana isso é coisa digna de nota não é é e papai não escapou não papai não escapou papai levou umas burdoadas também na na vida profissional é na vida pessoal houve alguns problemas com a mamãe não entre eles dois de saúde é houve comigo e houve até com meu irmão também é mas assim uma coisa logo depois da outra e papai ficou muito muito nervoso com tudo isso numa das ocasiões que foi um caso profissional é ele ficou tão perturbado com a possibilidade de alguém achar que ele podia cometer uma irregularidade no trabalho dele porque é isso que estava sendo fiscalizado lá procurado ele ele adquiriu pressão alta por causa disso logo depois desse fato que ficou comprovado ele provou por A e mais B por tudo quanto era jeito que ele era absolutamente ele mostrou tudo que não tinha nada disso mas foi uma uma denúncia sei lá não sei um engano não sei exatamente o que aconteceu mas ele ficou tão perturbado de uma pessoa sequer pensar que ele podia ter feito aquilo que ele ficou doente com pressão alta o resto da vida ele teve pressão alta ele adorceu então fica essa lição para todos nós o pessoal pensa que é uma maré mansa o trabalho espiritual e às vezes graças a Deus que temos o trabalho espiritual para anteparo desses problemas que advirão na vida de todo mundo aqui na terra todo mundo é ser humano o Hermínio não fugiu dessa contingência humana dos problemas como ele teve a Ana citou aí problemas de natureza difícil profissional mas Ana uma coisa que o Hermínio fala e que eu achei também tudo de Hermínio é formidável ele cita que ele estava escrevendo o livro Cristianismo a mensagem escritida ele ainda estava escrevendo ele cita nesse episódio de hoje e ele diz uma coisa que me tocou muito ele diz minha gente Jesus não pediu para ir à missa comungar se confessar Jesus apenas pediu para amarmos ao próximo Jesus não fundou religião alguma a religião dele como você sempre enfatiza e ele fala no Cristo o Cristo que trouxe a mensagem do amor Ana isso é impressionante é eu sempre falo isso eu repito isso sempre que eu falo sobre ele 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 era o epíteto assim do amor ele era tudo para ele era amor ele não Jesus Jesus não fundou nenhuma doutrina não tem que ir à missa não tem que confessar ou não não há necessidade de ir à missa nem confessar o que que ele pregou o amor ao próximo o amor ao próximo só isso é é o amor e o amor não morre ele provou isso o amor não morre o amor não tem tempo não tem tempo é infinito o amor estará sempre lá como o de Cristo está sempre sempre conosco então é é uma coisa muito bonita muito é muito emocionante e a gente sabe pessoal deixar aqui constatado ratificado o respeito e o amor que o Hermínio tinha a mamãe dele e o respeito ao catolicismo da mãe era tão grande que ela em vida ele não assinava os textos como Hermínio José Miranda ele usava o codônimo em respeito ao catolicismo da sua mãe é bom aqui pontuar para as pessoas agora o que ele fala ele está coberto de razão a religião cósmica do amor e da sabedoria essa é a religião em essência né Ana mas fala ainda fala e olha e tem mais uma sobre esse assunto que você levantou aí agora a respeito da vovó a vovó era não era beata mas ela era muito católica né então ela não podia nem saber que ele tinha passado para entrar na doutrina espírita mas ela depois de falecida eu acho que eu já contei isso em algum lugar ela ela se manifestou ao Divaldo numa sessão que ele estava fazendo papai na plateia então ele diz assim está se manifestando aqui para mim uma senhora assim assim assado e ela tem uma ela tem um recado para o João Marcos quem é João Marcos aqui aí ele apontou para o papai e disse assim é você né Hermínio eu não sei ele deve ter tido uma percepção né o Divaldo aí o papai disse que começou a chorar que ele que ele sabia que era vovó e aí o Divaldo passa para ele a mensagem que a vovó estava passando para o Divaldo passar para ele e que era para pedir perdão ao papai por não ter ouvido o que papai dizia para ela porque se ela estivesse se ela tivesse ouvido ela estaria num patamar muito mais alto ela quis dizer ela estaria muito mais adiantada na espiritualidade né passou algum tempo eu tenho aqui eu vou falar um dia sobre isso um encontro que ele teve com ela ele achou que era um sonho que ela chegou para ele se ajoelhou diante dele e ele quando a viu a se ajoelhar ele ajoelhou junto e eles se abraçaram e se beijaram e ela então começa a falar com esse com ele então ele chama isso de o encontro e passado algum tempo ele achou que era um sonho que ele tinha tido mais uma vez uma senhora de um centro espírita que ele conhecia só de nome a senhora ligou para ele e falou assim seu Emílio eu tenho um recado para o senhor ah que bom então uma senhora assim assim assado que diz que a sua mãe mandou dizer para o senhor que aquilo não foi um sonho que vocês realmente se encontraram na espiritualidade e que ela novamente veio pedir desculpas e te dar os parabéns e pedir para você prosseguir no que você está fazendo no que você está falando nossa eu tenho essa carta eu vou eu vou mostrar para vocês depois e ele e no entanto ele fala Cristo não fundou apesar da mãe mas que a mãe dele agora já sabe né Cristo não fundou nenhuma religião ninguém precisa ir à missa todo domingo confessar nada disso é orar é amar amai-vos uns aos outros só isso que Deus pede que Cristo pediu amai-vos uns aos outros como eu vos amei só isso o amor não tem fim o amor é infinito pessoal além do seminário está aí Ana trazendo algo revelador da vida de Hermínio e essa comunicação por Divaldo né nossa evidência de Divaldo né em público e essa outra média na vida de Hermínio Ana separei a a a a pergunta derradeira mas antes uma coisa que não me fugiu dos tímpanos viu Ana olha lá claro que deve ter sido um ambiente restrito né o Hermínio fala durante esse episódio de hoje que em algum momento ele fez uma palestra na sociedade médica de São Paulo né isso não me passou em branco né Ana deve ter sido algo restrito para um público médico né sim como ele não falava com a gente né eu trabalhando fora às vezes ele mas não ele não falava então eu só fiquei sabendo depois quando eu fui pegar a papelada dele que eu encontrei um trecho que ele falou num lugar assim onde havia vários médicos algo eu não posso assim jurar mas é minha que o americano chama de recollection né é uma lembrança desse detalhe que ele foi fazer essa palestra lá e aos médicos mas era se não me falha a memória ligada ao livro autismo que ele queria é mostrar para esses senhores da ciência médica que a ciência médica tinha que entender que muita coisa no autismo não deveria poderia ser tratado com medicamentos ou exercícios ou nada disso tinha que ser tratado com a espiritualidade a espiritualidade tinha que chegar até as crianças ou as pessoas que tinham autismo e não remédios medicação e que o dia que a ciência entendesse isso que ia melhorar muito e ele ficou aguardando pelo que eu pude detectar do que eu li ele ficou aguardando a repercussão no fim da palestra vários muitos médicos e participantes da plateia foram dar os parabéns a ele e agradeceu por essa por isso que ele falou ele nunca nunca comentou com a gente eu descobri agora lendo então foi isso é a dedução lógica na sociedade de medicina de São Paulo mas a pergunta final essa aqui eu escolhi a dedo eu estava ouvindo com você eu digo essa pergunta vai ser o fecho do episódio de hoje uma entidade um espírito conversando com o professor Hermínio isso é uma das afirmativas mais belas que eu já ouvi na vida viu o espírito diz assim que aqueles a quem ele amou e que o amaram se distanciaram muito dele e ele não via mais como alcançá-los mas o espírito usou o verbo aqueles que me amaram e a quem eu amei e o Hermínio vira-se para o espírito e diz meu irmão o amor não tem passado só presente eles continuam a te amar isso aí isso é um doutrinador e isto é uma alma nobilíssima então ter essa sacada e sair com a beleza dessa e ali realmente ele de vez amulece o espírito comunicante Ana o amor não tem passado o amor só tem presente Ana o que a gente vai acrescentar a isso Bruno o que a gente pode acrescentar a isso é a pura verdade não é Cristo não continua nos amando até hoje com todos os nossos defeitos com todos os defeitos do mundo ele continua nos amando e nós continuamos amando as pessoas que nós perdemos você Dona Nevinha eu papai mamãe o papai a mamãe dele o pai e assim por diante o amor não tem fim o amor é indestrutível e inquebrável ele não ele não se modifica ele é uma uma linha reta uma coisa uma coisa que está dentro de você e que você não pode tirar você pode ficar às vezes um pouquinho aburrecida acontecer alguma coisa mas o amor que tem dentro de você vai recuperar aquilo e ninguém vai para a espiritualidade como Dona Nevinha como papai e mamãe e nunca mais amar a gente pelo contrário acho que é aí que eles vão amar mais eu por exemplo tenho exemplos incríveis de não manifestações não de papai e mamãe como eu já contei para vocês mas eu sinto a presença deles sempre dentro de mim o que é isso? é amor eles estão lá com mil coisas para fazer na espiritualidade se aperfeiçoando inclusive mas o amor não tem fim não tem não tem quebra é uma coisa que na hora que a gente nasce já entra aquilo dentro da gente porque nós somos aquela partícula divina que Deus coloca dentro da gente nós temos aquela partícula divina e aquela partícula divina é puro amor e ele disse não você está errado você continua amando do mesmo jeito e eles continuam te amando do mesmo jeito quantas pessoas o Chico recebeu lá em Uberaba de mães que foram lá procurar uma uma mensagem dos filhos que morreram não foi Bruno o Chico até passava aquelas mensagens e elas viram que não houve quebra de amor não houve uma barreira não houve nada só a falta de comunicação talvez de um médium que precisasse para falar com elas mas elas tinham certeza que o amor delas nunca acabaria acho que amor é é o que rege o mundo devia pelo menos de reger o mundo como dizia João o apóstolo Deus é amor Deus é amor Ana eu queria aqui encerrar com o querido Gibran Calil Gibran o amor não possui nem se deixa possuir o amor ama por isso quando amar dizia assim eu estou no coração de Deus então Ana seu pai é um amor de alma impressionante e aqui nesse ponto do nosso programa eu queria pedir Ana a você para hoje fazer a prece vamos lá ai Bruno você então eu vou eu vou tentar fazer a prece e peço desculpas antecipadas mas meu Deus nós agradecemos tanto por isso que aconteceu por esse fato pela salma gentilíssima do senhor Valdemar esposa pelo programa do Bruno que fez a transmissão disso tudo para tantas pessoas que estão ficando muito felizes com essa com essas coisas que papai está falando que dizem que estão aprendendo que dizem que choraram que dizem que se emocionaram mas não é elogio é agradecimento por às vezes coisas que a gente nunca pensou e que existem e ele conta casos e ele prova e ele mostra que para Deus e para Cristo nada mudou o amor é imorrível como eu chamava ele eu falei papai você não pode morrer você é imorrível o amor é imorrível o amor está dentro de nós é aquela centelha divina que Deus colocou no corpo da gente quando nos criou então eu agradeço por tudo isso por estar vivendo para ver isso pela minha vida por tudo que está chegando às nossas mãos pelo que nós estamos podendo passar adiante com nossas deficiências com nosso pedido de humildade de humilhação de humildade por não sabermos exatamente falar igual papai mas muito obrigada por tudo meu Deus senhoras e senhores que estão assistindo o nosso programa Bruno pela transmissão no programa dele no canal dele seu Valdemar e todas as pessoas que estão nos trazendo trazendo essa alegria de estar acompanhando isso tudo muito obrigada perdoe a minha inciência minha falta de conhecimento mas é como eu digo é o que eu posso fazer no momento talvez numa outra encarnação eu venha com mais cultura doutrinária para poder falar melhor obrigada por tudo boa noite Ana Maria que prece linda você é uma mulher extraordinária você está fazendo pela obra do teu pai o que ninguém fez no movimento espírita brasileiro falar do Hermínio com tamanho amor eu não conheço ninguém que falou sobre o Hermínio com tamanho amor e devoção pessoal semana que vem estaremos aqui mais um episódio não percam ainda faltam dois episódios trazendo aqui mais revelações já está se aproximando da parte principal do clímax do seminário o Hermínio tem um momento que vai ficar lá vai dar um recado firme para o movimento espírita minha mãe amada gratidão por tudo ora por teu filho tua família está aqui na terra não te esquece mamãe com essa lição do Hermínio o amor que nos une vai nos unir sempre minha querida Ana Maria para a semana se chega às oito da noite desde as seis eu sou feliz viu Ana estou te esperando na mesma bate hora um beijo Ana Maria muito muito obrigada a todos a você seu Valdemar e a todos que nos assistem muito obrigada boa noite obrigada